Bem-vindos! Hoje vamos explorar as 10 árvores mais lindas do Brasil, espécies tão únicas que impressionam o mundo inteiro. De gigantes majestosas a flores exóticas e coloridas, cada árvore traz um espetáculo natural inigualável. Prepare-se para descobrir essas belezas vivas e vibrantes que transformam nosso ambiente e refrescam o clima com suas sombras e formas únicas. Agora, vamos embarcar juntos nesta viagem verde e conhecer algumas das árvores mais fascinantes e preciosas do nosso país. Número 10 – Árvore abricó de macaco O abricó de macaco é uma árvore fascinante e exuberante, originária da Amazônia, e chama a atenção de qualquer um que passe por ela, graças às suas flores e frutos incomuns. Ela é famosa por suas flores que brotam diretamente do tronco em longas inflorescências, o que resulta em um visual surpreendente e exótico. Essa árvore costuma crescer entre 8 e 15 metros, podendo chegar a 25 metros em condições ideais. É uma árvore de médio porte, e seu tronco reto permite que suas flores floresçam diretamente de sua casca, criando um efeito visual único. As flores do abricó de macaco são grandes e possuem pétalas vermelhas com o centro lilás, combinando tons de branco, amarelo e até rosa em algumas variações. A floração acontece o ano todo, mas é especialmente intensa na primavera e no verão, de outubro a dezembro. Além disso, as flores exalam um perfume intenso e adocicado que atrai insetos e polinizadores. O fruto do abricó de macaco é uma grande cápsula esférica, com um aspecto curioso que lembra uma bola de canhão, uma característica que lhe rendeu o apelido de árvore bola de canhão em algumas regiões. Esse fruto pode ter cerca de 25 centímetros de diâmetro e é utilizado por ribeirinhos e povos indígenas como cuia para coletar água. Seu cheiro, porém, é bastante forte e desagradável quando amadurece, o que faz com que ele seja mais admirado visualmente do que consumido. A árvore é muito usada em paisagismo urbano, especialmente em parques e grandes jardins, onde seu porte e floração podem ser bem admirados. Número 9 – Árvore araucária A araucária, ou pinheiro do Paraná, é uma das árvores mais emblemáticas do Brasil. Conhecida pelo seu porte imponente e formato distinto, ela pode atingir alturas surpreendentes de até 50 metros na fase adulta, destacando-se no cenário natural com seus galhos longos que formam uma espécie de guarda-chuva no topo. Originária das florestas ombrófilas mistas, ela cresce majoritariamente na região sul do Brasil, especialmente no estado do Paraná, onde é símbolo estadual. A araucária tem um tronco robusto e reto, em que nascem folhas em forma de agulha, que ajudam a proteger contra ventos fortes e quedas de temperatura. Seu fruto, a pinha, guarda sementes conhecidas como pinhões, muito apreciadas na culinária e pela fauna local, especialmente por animais como gralhas e roedores, que auxiliam na dispersão das sementes. Infelizmente, a araucária está em perigo de extinção, devido ao desmatamento e a exploração intensiva de sua madeira valiosa, usada em móveis e construções. Ela desempenha um papel essencial no ecossistema local, abrigando diversas espécies de aves e pequenos mamíferos e ajudando a equilibrar o clima com seu tamanho e estrutura. Número 8. Árvore Sibipiruna A Sibipiruna é uma árvore nativa da Mata Atlântica, conhecida tanto por sua beleza quanto por seu papel ecológico. Ela é uma das favoritas em projetos de reflorestamento e paisagismo urbano, pois além de crescer rapidamente, ajuda a recuperar áreas degradadas e a devolver biodiversidade ao solo. A Sibipiruna pode alcançar alturas impressionantes, variando entre 6 e 28 metros, o que a torna uma árvore de médio a grande porte, ideal para praças, parques e áreas de grande circulação. A floração da Sibipiruna é um espetáculo à parte. Suas flores amarelas, que surgem em cachos densos, lembram espigas e desabrocham gradualmente da base para o topo, criando uma explosão de cor durante a primavera. Esse visual vibrante atrai polinizadores, como abelhas e beija-flores, que ajudam a manter o equilíbrio ecológico e incentivam a reprodução de outras plantas ao redor. Os frutos da Sibipiruna são vagens achatadas, que guardam de 3 a 5 sementes de cor bege em seu interior. Em muitas cidades brasileiras, a Sibipiruna é plantada em praças e calçadas, pois seu porte, sombra e a beleza das flores oferecem um visual agradável e fresco ao ambiente urbano. A Sibipiruna é, sem dúvida, um tesouro verde do Brasil, valorizada por suas características estéticas e ecológicas. Número 7. Árvore pau-formiga. O pau-formiga é uma árvore fascinante, nativa da América do Sul e amplamente encontrada no Brasil. Com altura que varia de 12 a 20 metros, seu tronco oco abriga formigas, que a defendem contra pragas e são uma parte essencial do ecossistema em que vive. De madeira leve e casca levemente fissurada, o pau-formiga se destaca no inverno e início da primavera, quando exibe uma floração exuberante com flores pendentes e coloridas de rosa ou vermelho. Esse espetáculo visual torna a espécie muito valorizada no paisagismo urbano. Além de sua beleza, o pau-formiga é uma espécie que surpreende pela simbiose com as formigas. O interior oco de seu tronco oferece abrigo para as colônias e, em troca, elas ajudam a proteger a árvore contra possíveis predadores e competidores. Essa relação harmoniosa exemplifica a complexidade da natureza. Cultivada em diversas regiões, essa árvore não apenas encanta pelo visual, mas também contribui para o equilíbrio ambiental, sendo uma presença impactante tanto nas florestas como nos ambientes urbanos. Número 6 – Árvore Quaresmeira A quaresmeira, árvore nativa da Mata Atlântica, é famosa por sua floração intensa e charmosa, que ocorre duas vezes ao ano, coincidindo com a quaresma. Com porte médio, ela cresce de 8 a 12 metros de altura e suas flores são rosadas e arrocheadas, destacando-se pela coloração vibrante e chamativa, especialmente na primavera e no início do outono. Cada pétala tem um tom marcante que contrasta com as folhas verdes, criando um espetáculo de cor na natureza. Devido à sua capacidade de florescer em condições desafiadoras e se adaptar bem a áreas urbanas, a quaresmeira é amplamente utilizada em paisagismo, contribuindo para o verde nas cidades e em projetos de reflorestamento. Além disso, ela é uma das espécies pioneiras, ou seja, ajuda a regenerar solos degradados, abrindo caminho para outras plantas. A quaresmeira é símbolo de renovação e esperança, trazendo vida a florestas e jardins. Encontrada em várias regiões do Brasil, especialmente em São Paulo, Minas Gerais e Goiás, essa árvore se destaca como um ícone da beleza e da biodiversidade brasileiras. Número 5. Árvore mulungu. O mulungu é uma árvore incrível, nativa do Brasil, e pode ser encontrada em biomas como o Cerrado, a Caatinga, a Amazônia e a Mata Atlântica. Ela é conhecida por sua floração marcante, com flores de um vermelho alaranjado vibrante, que tornam qualquer paisagem ainda mais viva e exuberante. Além de sua beleza, o mulungu também é valorizado por suas propriedades medicinais. Suas folhas e cascas são utilizadas na medicina natural como calmantes, auxiliando no combate à insônia, ansiedade e até convulsões. Com efeitos anti-inflamatórios, analgésicos e hipotensivos, essa árvore é uma verdadeira farmácia natural. Em paisagismo, ela é amplamente utilizada para ornamentar espaços urbanos, trazendo uma beleza exótica e tropical às áreas verdes. O mulungu é um símbolo de como a natureza brasileira pode oferecer não apenas beleza, mas também saúde e bem-estar. Uma verdadeira joia que merece ser preservada e admirada em todos os seus detalhes. Número 4. Jacarandá mimosa. O jacarandá mimoso é uma árvore ornamental nativa da América do Sul, especialmente do sul do Brasil, Argentina e Bolívia. Conhecido por sua beleza exuberante, ele atinge até 15 metros de altura e encanta com suas delicadas folhas verdes acinzentadas e suas flores de cor azul arrocheada, que florescem intensamente na primavera. O jacarandá é famoso pelo aroma doce de suas flores, que permanecem por semanas, trazendo um toque especial e uma sensação de frescor aos ambientes em que é cultivado. Sua floração se destaca pela tonalidade única e vibrante, que se mistura harmonicamente com o verde da folhagem, tornando uma das espécies preferidas para o paisagismo urbano. Ele também é uma peça importante na recuperação de áreas degradadas e jardins tropicais. Embora seja muito usado em cidades, o jacarandá mimoso está ameaçado em seu habitat natural, tornando-se um símbolo da necessidade de preservação das espécies nativas. Essa árvore, além de ser um show à parte, é uma expressão viva da biodiversidade sul-americana e da riqueza natural do Brasil. Número 3. Árvore Ipê Amarelo O Ipê amarelo é uma das árvores mais icônicas do Brasil, conhecido por sua exuberante floração que transforma a paisagem em um espetáculo dourado. Encontrado em diversas regiões do país, especialmente em áreas de floresta estacional e cerrados, o Ipê pode atingir de 20 a 30 metros de altura, com um tronco imponente e fissurado que se destaca entre outras espécies. Suas flores vibrantes surgem no final do inverno e início da primavera, cobrindo a árvore inteira e criando um impacto visual deslumbrante que atrai olhares e admiração. Além de sua beleza, o Ipê amarelo também é muito resistente às mudanças climáticas e possui grande importância ecológica, servindo de abrigo e alimento para diversos animais, como aves e insetos polinizadores. Seu valor ornamental o torna uma escolha popular em paisagismo urbano, onde é plantado para embelezar ruas, praças e parques. No entanto, essa beleza precisa de cuidados, pois a coleta de madeira e sua extração ilegal representam ameaças constantes. Respeitar e preservar o Ipê amarelo é essencial para manter viva essa joia da flora brasileira, considerada por muitos um símbolo da nossa biodiversidade e do próprio Brasil. Número 2. Árvore Ipê roxo. O Ipê roxo é uma árvore icônica da Mata Atlântica brasileira, famosa por sua impressionante floração e beleza única. Com altura que varia de 8 a 12 metros, podendo chegar até 30 metros em áreas de mata densa, essa espécie encanta com suas flores em tons de rosa intenso e magenta, que aparecem entre maio e agosto, durante a estação seca, quando a árvore perde suas folhas. As flores do Ipê roxo, que se reúnem em florescências exuberantes, atraem uma variedade de polinizadores, incluindo abelhas e beija-flores, tornando-se uma importante fonte de néctar em seu habitat. Além de sua beleza, o Ipê roxo é valorizado por suas propriedades medicinais, sendo utilizado na medicina tradicional para tratar diversas condições. Embora sua madeira seja apreciada por sua durabilidade e beleza, o Ipê roxo enfrenta ameaças devido ao desmatamento e à exploração madeireira. Assim, é fundamental promover a conservação dessa espécie e de seu habitat, garantindo que as gerações futuras possam admirar e se beneficiar dessa árvore extraordinária. Embelezando paisagens urbanas e rurais, o Ipê roxo é um símbolo de resistência e a riqueza da biodiversidade brasileira. Número 1 – Árvore Pau Brasil O Pau Brasil é um símbolo nacional e uma das árvores mais icônicas do Brasil. Nativa da Mata Atlântica, essa árvore de médio porte pode atingir até 30 metros de altura, com um tronco reto e robusto de casca cinza escura. Suas flores são verdadeiramente deslumbrantes, pétalas amarelas vibrantes que exalam um aroma doce e envolvente. Historicamente, o Pau Brasil desempenhou um papel fundamental na colonização do país, sendo explorado intensamente para a extração de sua madeira de alta qualidade, utilizada na fabricação de instrumentos musicais, móveis de luxo e tinturas. Sua resina vermelha, conhecida como Pau Brasil, era muito valorizada e impulsionou a exploração europeia no Brasil. Infelizmente, essa árvore está ameaçada de extinção devido à destruição de seu habitat e à exploração ilegal. Hoje, esforços de conservação estão em andamento para proteger essa espécie e restaurar os ecossistemas onde ela habita. O Pau Brasil é um verdadeiro tesouro da natureza, que merece ser valorizado e preservado para as futuras gerações. Gostou de conhecer as árvores brasileiras mais impressionantes? Então não esqueça de deixar o like, compartilhar com seus amigos e se inscrever no canal para não perder mais vídeos incríveis sobre a nossa natureza. E aí na tela final, temos um vídeo muito bom que você vai adorar. Clique e assista agora para continuar explorando o mundo das maravilhas naturais do Brasil. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo.